Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, eu sou a Ana Alquirida e sejam bem-vindos ao meu canal! E eu estava pensando aqui, vendo os vídeos E eu nunca falei para vocês como eu e a Adriana a gente veio parar aqui em Portugal, né? Então, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como a gente veio parar aqui em Portugal Porque foi uma saga, sim, e foi um período muito rápido também A gente teve a preparação de três meses para poder estar aqui Então, vou contar tudo para vocês nesse vídeo Primeiro, tem que deixar claro que desde 2019, quando a gente fez nossa viagem para o Chile A gente voltou com uma cabeça diferente, com uma cabeça de A gente quer viajar, custa o que custar A gente não tinha muitas condições financeiras No Brasil a gente estava com muita dificuldade para conseguir emprego Então, viajar não era muito a nossa realidade, sabe? Mas a gente tentou e a gente estava correndo atrás Acabou que em 2020 eu passei para a seleção brasileira E a viagem, né? A competição era em Orlando Então eu falei, caraca, já vou fazer minha próxima viagem Fiquei muito empolgada com essa viagem de 2020 Eu soube que eu tinha passado no final de 2019 Então foi uma super preparação para em 2020 ir para Orlando Juntando dinheiro daqui e de lá Até que surgiu a oportunidade também de eu fazer um intercâmbio Eu me inscrevi no programa do Santander para fazer um intercâmbio Eu escolhi fazer um intercâmbio para a Argentina Porque como Santander ia me pagar 3 mil euros para fazer esse intercâmbio E a minha família não tinha condições de me manter em outro país Eu escolhi o país mais barato que eu pudesse Da lista que eles me forneciam Para eu poder sobreviver os seis meses com o dinheiro que Santander me fornecesse Até porque eu não sabia se eu ia poder Procurar um emprego como que ia ser Então eu escolhi a Argentina por conta disso E aí veio a pandemia E aí o programa do Santander foi cancelado E eu não fiz o intercâmbio para a Argentina E a nossa viagem para Orlando Que estava praticamente paga, gente Foram 12 mil reais investidos Foi cancelada também Então perdemos dinheiro E ao mesmo tempo não realizamos nosso sonho De ficar viajando pelo mundo afora Foi passando o tempo A pandemia rolando A gente ficando cada vez mais pobre Porque nem os freelas que a gente fazia antes A gente estava fazendo mais Então a gente não tinha renda nenhuma E isso foi desmotivando muita gente E quando foi 2021 Eu vi a oportunidade de fazer um intercâmbio aqui para Portugal Através da minha universidade Então eu me candidatei Me candidatei no último dia de inscrições E eu tinha certeza que ia passar, gente Eu tinha certeza Porque não era um intercâmbio que a galera conhecia Tipo, não tinha muita concorrência Na verdade, tinha duas vagas por curso E só tinha eu e uma outra menina inscrita Então tipo, era certo da gente passar Aí eu fiquei assim Pô, se eu passar eu vou ficar morando seis meses em Portugal E eu não quero, tipo, voltar para o Brasil Eu já estava com essa cabeça assim Tipo, se eu for passar nesse intercâmbio Eu não quero voltar para o Brasil Eu vou dar um jeito de continuar meus estudos lá Mas eu não vou voltar E com esse pensamento eu falei Mô, você quer ir comigo? Falei para o Adriano, né? E ele falou Quero E aí eu comecei a correr atrás de uma faculdade De um curso De qualquer coisa que o Adriano pudesse concorrer Consegui um visto E vir comigo E eu sempre tive na minha cabeça Muito bem claro Que eu queria vir da maneira legal Eu não queria vir de maneira ilegal Então eu sempre coloquei na minha cabeça Que a gente ia vir de uma maneira legal E aí eu consegui um curso Que é o Desporto e Turismo de Natureza Que é a cara do Adriano Porque o Adriano adora esportes Principalmente esportes ao ar livre E eu vi que era uma maneira Era uma área que estava crescendo muito aqui na Europa E eu acho que vai crescer muito no Brasil também Por conta da pandemia, né? Acabou que a galera começou a se fazer mais esportes ao ar livre E eu acho que é uma boa Se caso não der certo aqui em Portugal A gente voltar para o Brasil Ele vai ter essa formação E eu escrevi ele nesse curso E fiquei aguardando, né? Saiu o resultado do meu curso Do meu intercâmbio, né? Se eu ia passar ou não Se eu ia ou não Mas eu já tinha certeza que eu ia, gente Certeza Nisso a gente não contou para ninguém A gente se inscreveu e deixou rolar Acabou que uma semana depois Que eu escrevi o Adriano no curso dele Saiu o resultado dele E ele tinha sido aprovado Então a gente estava extremamente feliz Porque ele ia vir, entendeu? E aí um tempinho depois Veio a minha resposta E infelizmente eu não passei Não é que eu não tenha passado, né? No ano que eu me candidatei Eles resolveram não selecionar ninguém Da minha área Da minha faculdade Para vir Porque eles falaram que a minha faculdade Não apresentou Como que eu posso dizer? Não apresentou Que cresceu naquela área Porque eu sou da área administrativa Então tipo, eles queriam ver mais projetos Até porque a faculdade que eu me candidatei aqui Ela é a maior em economia Então eles querem faculdades que vão para acrescentar E o meu curso em específico Não teve nenhum crescimento Que eles gostariam Que tivesse tido Então eles não aprovaram nem a mim Nem a outra menina Que tinha se candidatado Então babou intercando E aí eu fiquei bem triste na época E assim, meio desacreditada Mas a gente já tinha dado entrada No visto do Adriano E a minha mãe também falou assim Vocês só vão embora Se vocês casarem E eu falei Mas é isso mesmo que eu quero Porque se eu casar Eu tenho direito a ir embora E aí a gente casou A gente já estava junto Há quatro anos Então tipo Ia acabar Que em algum momento Isso ia acontecer E acabou acontecendo Numa maneira Mais rápida Porque a gente tinha Todo um planejamento Um sonho Para o nosso casamento Mas não rolou Rolou de outra forma E aí a gente casou Para poder vir Da maneira mais correta possível Então eu vim Através do Adriano Porque como eu sou esposa dele Ele teria direito A me trazer Então Foi assim Que a gente acabou Chegando aqui em Portugal Ele veio fazer O curso técnico dele E eu aproveitei Para terminar Meu último período De maneira remota Então eu fiquei estudando Seis meses aqui em Portugal De maneira remota Enquanto o Adriano Estava fazendo O curso técnico dele E foi assim Que a gente veio Sabe Tipo Não teve muito planejamento A gente viu As oportunidades E a gente resolveu Abraçar E vir A gente não Como eu falei Para vocês A nossa família Não é rica Então a gente não Tinha condições financeiras De arcar essa viagem Então a gente pegou Parte do dinheiro Que a gente tinha juntado Da outra viagem Lembra dos Estados Unidos Que eu falei que a gente ia Então a gente já tinha Trocado os nossos dólares Então a gente pegou Esses dólares Que a gente tinha trocado A gente trouxe Minhas madrinhas Ajudaram a gente Com uma parte também E o restante A gente ganhou Uma parte no casamento Porque no casamento A gente pediu dinheiro Em vez de presente Então uma parte Foi dos nossos convidados Que nos ajudaram A vir para cá E a gente vendeu Nossos móveis Vendeu todos os maquinários Da nossa empresa Que eram maquinários Bem caros Então foi assim Que a gente conseguiu Juntar o dinheiro suficiente Para estar aqui Suficiente eu não diria Um dinheiro que desce Para a gente pelo menos Chegar aqui E desde então A gente está caminhando Buscando E trabalhando E seguindo O nosso sonho E eu acho Que talvez Portugal não seja Tipo assim A gente gosta muito daqui A gente já pensa Em comprar casa A gente não tem nem dinheiro Nem nada Mas a gente pensa Em comprar uma casa aqui Mas a gente não sabe Da mesma forma Que Portugal surgiu do nada Pode ser que Surja uma oportunidade Em outro país Ou a gente volte para o Brasil A gente não sabe de nada A gente tem gostado bastante De morar aqui A gente espera Que aqui seja O nosso lugar Mas a gente não pode dizer Que é E a gente também Não pode ser hipócrita E falar que a gente Se surgir outra oportunidade A gente não vai correr Atrás de outra oportunidade Porque a gente vai sim Eu sou extremamente sonhadora Eu sou extremamente Louca E se surgir a oportunidade Eu vou Eu sou assim E foi desse jeito Que a gente chegou aqui Tipo A gente tinha essa vontade Dentro da gente Mas a gente nunca pensou Que seria real E hoje em dia A gente está aqui Então tipo Né É único É importante E a gente É muito grato Por todas as pessoas Que ajudaram a gente A chegar aqui E pela nossa determinação Nossa vontade De fazer acontecer De fazer mudar Porque se a gente Tivesse só visto Essa oportunidade Nem tentado A gente não estaria aqui Entendeu? A gente tentou Não a gente já tem Né? Então a gente correu Atrás do sim E a gente conseguiu O nosso sim E é por isso Que a gente está aqui hoje Então é isso Eu queria contar um pouquinho Da nossa trajetória Né? Como que a gente Veio parar aqui E eu espero Que vocês tenham gostado Que tenha incentivado vocês A também correrem Atrás dos sonhos E objetivos de vocês E não deixar Passar nenhuma oportunidade Mesmo que vocês Acham que seja impossível Correr atrás Porque Como eu sempre digo Né? O não A gente já tem A gente tem que correr Atrás do sim E é isso galera Se vocês gostaram Não esquece de dar um like Inscreve aqui no canal Me segue no meu Instagram Naoquiz Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau